Se tem 5 segundos pra deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Se você não conseguir, você nunca mais ganha nenhuma partida no modo Battle Royale. Salve suas vitórias com o seu like. Quer ganhar presentes totalmente de graça no Fortnite? Apoie a gente na loja com o código CASTOR e comente aqui embaixo o seu nick e a plataforma que você joga. Assim eu vou conseguir adicionar todo mundo e mandar presentes. Fala rapaziada, beleza? Quem ainda falando aqui é o CASTOR. Mano, hoje com mais um vídeo aqui pra vocês, mais um vídeo aqui de Fortnite. Hoje eu vou ensinar vocês a como completar o desafio. Pouse no farol de Loki, na resfria do Ski e no Monte Carlos. Antes, galera, não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar aquele like que ajuda demais, beleza? Bem, rapaziada, o Monte K fica exatamente aqui, neste localzinho daqui, certo? É só pousar aí e bum, você já vai pegar o seu... É, lembrando que se você tá jogando equipe tumulto, faz uma rampinha, faz uma rampinha, daí tu pula e abre o paraquedas. Eu acabei errando aqui, mas é só cair de paraquedas ali e pronto, você já vai conseguir. O seguinte, galera, o outro local fica exatamente aqui, certo? Que é o Esfria Ski, fica aqui perto de Cordilheira, certo? E é bem aqui, rapaziada. Você só tá descendo aqui, certo? E é só pousar aqui, pode ser em qualquer área, certo? E bum, você já vai pegar aí o seu... Sua conquista. E galera, o terceiro e último local fica exatamente aqui, que é o farol de Loki, certo? É o único farol do mapa que a gente tem até o momento. Que é esse farol grandão que fica aqui no montinho, certo? Então, galera, chegando aqui, basta você pousar, tá bom? Eu pousei na vez que eu fiz o desafio. Eu pousei aqui do lado e pronto, rapaziada. Você já até pega aí o seu conquista. Lembrando que você pode pegar de qualquer forma, tá? Não é necessariamente nessa ordem, mas você pode pegar aí em qualquer forma. Eu recomendo que pegue ou os dois lá primeiro e depois aqui, ou aqui e depois os dois lá depois, beleza? Porque lá, logicamente, por ser um perto do outro, fica mais fácil. Mas é isso, galera. Não esquece de se inscrever e dar uma olhada aí no canal. Faço vídeo Fortnite todo dia e também faço a loja, beleza? E no mais, é isso, galera. Muito obrigado por assistir. Deixa aquele like e é nóis! Tchau, 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 tchau.